Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer o resultado do tônico poderoso no meu cabelo. Eu me dei conta que eu trouxe resenha pra vocês, falei sobre a formulação, falei que ia começar a usar e nunca mais trouxe o resultado, apesar de mostrar muito lá pelo meu Instagram, TikTok. Eu mostro o meu dia a dia, inclusive, gente, me segue lá, aproveita, já curte esse vídeo, deixa um comentário que me ajuda demais no engajamento e passa por lá, porque lá é meu dia a dia, assim, realzão, mostro tudo pra vocês lá. Acontece que uma lindona lá no Instagram comentou uma foto minha do evento, da própria Gold Spell, que foi em novembro de 2022, numa foto que eu postei no dia do evento e eu fiquei impactada com a diferença do meu cabelo, do tamanho do meu cabelo de lá pra cá. Então, mais ou menos nove meses de uso do tônico poderoso. A composição dele, gente, eu já falei pra vocês, é uma composição muito rica. Ele leva o BioX, né, que é um ativo de crescimento muito fortíssimo. E desde então, gente, desde a foto, eu venho usando o tônico, assim, desde lá. E shampoo e o condicionador dele, eu usei, assim, durante um mês, um mês e pouco, foi o que rendeu pra mim, né? Mas o tônico, em específico, eu tô usando aí há nove meses, salvo vezes que eu precisei pausar esse tônico pra conseguir vencer a minha raiz, o drama da alisada. Porque se você tem o cabelo cacheado que é alisado, você precisa retocar essa raiz. E com o negócio fazendo o seu cabelo crescer igual capinha, a raiz aparecia muito, muito rápido. Então, o que que eu faço? Ah, eu vou viajar? Pauso tônico, corro atrás dos meus retoques. Agora, por exemplo, eu estou no meu segundo retoque, ó, e vocês veem que a minha raiz ainda tá bem cacheada, bem ondulada, né? Cacheada não, já soltou bem os cachos, mas tá bem ondulada. E aí, eu vou intercalando retoque com o tônico, sem problema nenhum. Mas, quando eu realmente preciso desse cabelo impecável, vai rolar a conecta, então, daqui a pouco já faço uma pausa de novo. Eu pauso o tônico, porque ele deu muito bom pra mim. Então, só pra relembrar vocês, ele tem cenoura, bioex, biotina. Biotina também é um ativo de crescimento muito maravilhoso. E eu comecei a usar buscando o crescimento do meu cabelo mesmo, tá? Eu acho que desde quando eu gravo o vídeo aqui pra vocês, eu falo, Ai, eu quero muito que meu cabelo passe do bumbum. Ainda não chegou, mas a gente tá no caminho. Ele tá com crescimento excelente, eu acho que eu consigo. E aí, gente, quando eu fui nesse evento da Gold, eu cortei o meu cabelo pra ir. Porque, meu, lá só tem mulher com os cabelos maravilhosos, impecável. Eu falei, não posso ir com ponta feia, cortei. E ele tava mais ou menos na altura do meu umbigo. E eu vou botar as fotos aqui pra comparar pra vocês o uso de nove meses. Não é um uso sem corte, tá, gente? Porque eu corto esse cabelo regularmente. Eu corto cada dois meses, às vezes de mês em mês. Eu vi que minha ponta já não tô gostando mais dela, eu vou lá e corto, tá? Então, dois, três dedos a cada dois meses aí eu tô cortando. Então, esse resultado que vocês estão vendo é o uso do tônico durante nove meses. Só que eu fui cortando, tá? Cortei franja, cortei comprimento. Mostrei aqui pra vocês. Então, esse é meu resultado com cortes de cabelo, mantendo o corte. Uma coisa que eu gosto muito nele também é que eu sinto que ele dá uma refrescada no meu couro cabeludo, tá? Ele também é indicado pra prevenção de queda, pra tampar falha. Eu tenho cabelo, gente, chegando aqui na sobrancelha. Olha isso. Ó, a raizão do lado. Mas eu tenho cabelo, ó. Isso aqui foi depois que eu comecei a usar o tônico. Eu tenho muito baby hair e eles estão crescendo muito. Uso ele em todas as minhas lavagens. Então, lavei o cabelo, eu aplico o tônico, tá, gente? Sempre depois de lavar. Ele pode ficar no cabelo. Isso é uma coisa que eu gosto muito porque eu sou prática. Eu não gosto de coisa que eu tenho que ficar fazendo mil passos. Então, passei e esqueço da vida. Vou viver. Vai viver. E aí só... E daí vou viver, gente, sem problema nenhum. O que eu sinto é que ele dá uma refrescada... O que eu sinto é que ele dá uma refrescada também no meu couro cabeludo. Principalmente depois de retoque. Que às vezes fica um pouco mais sensível. É bem gostosinho, bem geladinho no couro cabeludo. E me ajuda com isso também. E ainda falando de retoque, eu gosto de retocar com meu cabelo limpo. Então, por exemplo, se eu vou retocar amanhã... Hoje eu lavo meu cabelo e aí não aplico tônico, tá? Deixo o cabelo limpinho e tal. Aí só depois do retoque eu aplico. Mas de vias de regra, gente, toda vez que eu lavo, eu aplico o tônico, tá? Você vai abrindo, vai espirrando o tônico por todo o seu couro cabeludo. E depois faz a massagem, tá, gente? A massagem também é importante pro seu couro cabeludo conseguir absorver. Vamos aos pós e os contras desse tônico aqui, gente. Eu amei o crescimento. Cresce muito o cabelo, tá? Ele tapa falhas, como eu falei pra vocês. Eu tenho de genética. Eu e minha mãe... Eu vou ver se eu boto uma foto da minha mãe aqui do antes e depois dela, das entradinhas. É genético, mas ele ajuda demais a tapar essas falhas, tá? Minha mãe também tá usando. O pós... Eu já vi meninas depilando isso aqui, sabe? Passando a gilé, tirando com cera, porque ele realmente cresce bastante. Então, sei lá, pode ser um contra pra algumas pessoas. Pra mim, eu tô achando ótimo. Adoro meus baby hair. Deixa eles tudo aqui comigo, quietinho, bem tranquilo. O preço dele, ele é um pouco salgado, né, gente? Eu acho que ele é 167, comprando pelo link que eu vou deixar pra vocês, sai 129. Isso é um contra, mas tem um porém, gente. Ele dura demais. São 250 ml de produto que vem aqui e dura muito. O meu durou, tipo, pra quase 3, 4 meses, sabe? Usando toda vez que eu lavo. Então, ele dura bastante. Então, às vezes, se você fizer a conta direitinho aí, acaba compensando. Porque, às vezes, você paga mais barato num tônico que não te traz tanto resultado. E se você for ver quanto daria por mês parcelando, seria o mesmo valor que esse. Então, façam as contas aí. Mas, pra quem quiser testar, tá super aprovado pra mim, gente. Eu amei. Importante falar, gente, que qualquer coisa que te prometa crescimento capilar é sempre uma ajuda, né? Eu tô dando, vindo fazer a resenha pra vocês, porque eu já era uma pessoa que cuidava muito do meu cabelo. Eu me alimento bem, eu uso vitamina. Então, eu já tinha um crescimento muito bom do meu cabelo. E usando ele, eu consegui ver uma melhora ainda. Então, é por isso que eu indico pra vocês, assim, sem medo. Pra quem estiver buscando crescimento, pra quem estiver com queda. Pra você que tem falha, ele ajuda muito, gente. Eu só tenho prós, né, pra falar dele. Mas, eu tô sendo sincera aqui com vocês. Trazendo a minha resenha sincera com o meu resultado. Usando ele durante todo esse tempo. Esse aqui é o meu terceiro frasco. E assim, gente, eu não fico mais sem, tá? Então, em nove meses, eu usei três frascos. É isso mesmo. Mais ou menos três meses cada um. Três, seis, nove. É isso. Mais ou menos isso que eu usei. Que dá pra mim, pro meu cabelo. Mais ou menos uns três meses o frasco dele. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários. Que eu vou respondendo a vocês. Agora, eu vou alimentar muito mais o YouTube com os resultados. Com os processos. Não vou demorar tanto assim. Que eu acabei esquecendo mesmo, gente. Porque eu falo tanto dele lá pelo Instagram. Que eu achei que tava tudo certo. Que aqui vocês também estavam sendo alimentadas com esse conteúdo. Mas é um produto que, então, já tá na minha vida há muito tempo, né? Nove meses. E que eu vou continuar recomprando. E se Deus quiser, a gente consegue fazer esse cabelo passado, bumbum. Que é a minha meta aí, ó. Há muito tempo. Bom, essa foi a minha resenha. Eu vou deixar o meu link aqui pra vocês. Que é o produto mais barato, tá? Vocês conseguem um desconto bom aí. Cuidado onde forem comprar, tá bom, gente? Comprem pelo link seguro. Porque eles falsificam bastante. Eles tiveram até que mudar a embalagem de alguns produtos deles. Porque tinha muita gente falsificando. Então, comprem pro link seguro, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!